O programa hoje, The Veras Especial. Gostou do The Veras? Família Coquimbus. Essa galera merece. O programa hoje vai mostrar essa festa aqui no Internacional. 25 anos de Coquimbus. É mole, não é pra qualquer um. Vou entrevistar a galera, os amigos, os parceiros, mas só depois da abertura. Rola a abertura aí. O que é a minha vida? Desde os meus 15 anos eu cresci assim, as minhas filhas cresceram, tô todo arrepiado. O programa na moral, na festa de 25 anos da Coquimbus, aqui no Clube Internacional, dando dicas de seguro e para estudar inglês. 25 anos de Coquimbus, 30 anos de cromática e 7 de na moral. Olha lá. Eles têm boas ideias, a gente também, eles têm atitude, a gente tenta acompanhar. Maravilhoso, 25 anos de conquistas aí, né? Eu tô só a 12 e já me sinto realizadíssimo, né? Com a evolução que a gente teve. Música Música